Eu vou tentar apertar pra dar certo, ou você, não dá pra ir um ou outro. O meu que pula é esse aqui, não é o A. O meu que pula é esse aqui? Espera aí, amor. O que é isso? Eu não estou fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Ryze, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir Lou depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, dele sabia do risco. E Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha Jade, a gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Seguro para viajar mais rápido. Vamos, volte vivo. Crane. Fica quieto. Eles escutam tudo. Vai ter que descer, velho. Vai ter que descer, velho. Ai, escorreguei lá embaixo. É o ar que escorrega? Olha lá, não, não, vem, vem, volta, volta. Essa missão de... é, tá cheio dele. Vai ter que descer, velho. Será que não tem jeito de escolher, não? E bem, vai ter que ir. Nossa, tá cheio. Eles estavam tudo ali, ó. Tem uma na nossa frente, olha lá no mapa. Consegue ver? No mapa, então vem. Calma, vem cá. Nossa, tá cheio, velho. Pra vocês te ver... Vai ter que descer, velho. Vai ter que descer, velho. Vai ter que descer, velho. Calma, velho. Você tá no começo. Você tá lá atrás, ó. Você tá lá atrás, ó. Eu, velho. Ih, olha lá eles ali, ó. Ih, eles estão tudo ali. Vamos pegar aqui, olha na minha tela, ó. Dois aqui já, ó. É, eles já estão descer. Não! Eles tá... Eu já dei olé neles. Eu tô indo com a missão. Ai, ai, tem um aqui perto. Olha o mapa. Esses trem verdes aqui, tá vendo meu mapa ali, ó? A armadura de luz. Pode correr, tá? Não tem tempo não. O que é que eu te espero? Vai para o descer. Vai para os outros. Vai para os outros. Vambora, eu tô indo. Ai, 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 ai. Não, lá na frente tem um, sai daí. Eu vou subir aqui a casa. Oxi, tem um lado. Vixi, tem um lado. Vixi, tem uma venda. você entrou dentro da casa ali tem lugar seguro vai te ver, olha lá o ponto em vermelho vai te ver desliga a lanterna, vai te ver se está parada agacha vai te ver vai te ver agora é tchau morreu perdeu a experiência espera aí, espera aí talvez eu consiga te curar ele está ali me viu já vaza caiu aqui 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 tem área segura eu não vou te curar você vai morrer pode apertar pode segurar você foi desculando que você ia parar você ficou 3 anos lá, mostrou o sinal você ficou parado em cima do teatro o bicho querendo te ver, você ficou parado aí você fica parado, vai acontecer você está ficando indígena perdeu o ponto você precisa de álbum vigo aberto 24 horas você precisa de álbum vigo aberto 24 horas já começou o tipo de venda olha, faca roxa, martelo roxo então é uma laranja vou vender isso aqui bora eles ganham a noite olha ali olha ali olha ali olha lá antes de dia agora não tem dias mais não viu Você nem correu. Eu tomei bem na casa, aí eu saí, aí eu tô aqui só perto de mim, aí eu cheguei ao inferno. Então, velho, irmão, eu vou correr agora. Onde que eu vou cair pra você perder aqui? Eu vou acumulando. Vou lá na missão. Eu vou cair, né? Eu vou cair, né? Eu vou cair. Ah, ele. Eu vou cair. Eu vou cair. Vai subir no seu ombro. Deixa eu ver se tem jeito. Fica parado aí. Fica parado. Tem. Sobe no meu pra você ver. Viu? Ah, massa, velho. Você tava em cima subindo o busão? Eu subi em cima. Ah, tem um cara que corre ali. Ó, ponte vermelha numa aba. Bem que eu não vi o Arneio. Ué, onde que é esse mapa? Não, não. Eu tenho que descer esse aqui. Se dá pra descer, amor. Aqui, ó. Ok, Rahim. Estou aqui. Certifique-se de que eles te vejam e saibam quem você é. Não chegue de fininho. É um bom jeito de acabar levando tiro. Me deseje sorte, moleque. Boa sorte. Ele pediu pra não chegar de fininho? Você vai precisar. É, vamos lá então. Zumbi aqui. Aqui, ó. Nossa. Eu quero falar com o Ryse. Bracken me enviou. Bracken? Aquele babaca da torre? Ok, e o que ele quer? Eu vim propor um acordo. Não, você já chegou entrando. Um acordo com o Ryse, não com os lacaios dele. Ok, deixa ele passar. É, agora que ele deixou passar, você já chegou entrando. Vamos lá, vai deixar entrar agora. Vamos lá, vai deixar entrar agora. Vamos lá, vai deixar entrar agora. Só vou deixar esse. Aqui. Aqui. O que você tinha? A quanto tempo nos conhecemos, Osman? Nós já assumimos amigos faz bastante tempo, por isso é que me surpreende. que você tenha me roubado é o cara do paraquedas você lembra que ia matar ele a sua esquerda ou a minha esquerda você tem cara de ser da torre, o que que é? eu quero fazer um acordo um acordo é o cara do paraquedas três caras para matar ele e o que você oferece em troca? seus serviços? lealdade? talvez eu fique com ambos fale Golgarine ele é um dos nossos faça o que ele pedir e talvez Ryze dê a tesina para todos vocês entendido? acho que eu não tenho escolha perspicaz vamos ao cara vou pegar a faca dá doido, lógico meus itens estão tudo bom vou pôr no caminho de já a faca está ruim essa faca minhas armas estão melhores tem que ir lá no pontinho agora segurou? é isso, boa eu encontrei o Ryze e a Jade tem razão vamos lá lixo da torre lixo da torre xingando nós aí está você Ryze falou que você viria sou o Karim Crane americano eu tenho um tio lá mora no Texas você é do Texas? um cowboy? sou de Chicago ok, Al Capone vamos manter contato pelo rádio o Al Capone é da mata assim terei certeza de que está indo para o lugar certo e onde é exatamente? você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas quase todos os caras aqui são lentos gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas sem acabar morrendo e se eu fizer isso consigo a antizina? isso é antizina eu não devo falar por ele não falha ele não lida bem com decepções eu acabei de conhecer um cara chamado Karim ele é tipo um mordomodo o meu pátio é deixa eu ver ele está pertinho ele está lá o cara faz parkour está apanhando a escada quer ver na torre vai, caiu aí dentro de novo ai, caiu ai, meu Deus ai, sai também a arma está quebrando vou usar essa aqui vou usar essa aqui ah, já vai falar com o nosso trem com a nossa equipe que mandou vir para cá é que morro Crane seu relatório acabei de conhecer o Rice não existem dúvidas ele é o Suleiman o cara é um psicopata era um político impiedoso e agora é um maldito general ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? não, ele acha que eu sou um cara da torre na verdade ele está me fazendo pular aqui antes de me dar a antizina entendido continue seguindo as ordens dele lembre-se nós precisamos daquele arquivo ótimo Kami desligo se não ia avagar a bomba eu fiz uma esquemantezinha para atacar aqui espera aí agora nós vamos ter que é, vamos lá mais um pouco mas depois não é eu lembra amor? olha pra gente tem uma casa pra pegar aqui que quer liberar ela isso ajuda todo mundo não só o Rice sabe fazer aquilo ali eu te perguntei então faz vamos ver como é que desvia não é possível todo dia você esquece sabe não a gente agora vai morrer sabe não pode mais é, aleluia então vem vamos dormir nessa área aqui essa área aqui nós temos que dominar aí vira nossa casa virar não segura caralho isso é macaca caralho isso é macaca caralho cara sobe em tudo olha isso é, tem que liberar espera aí caralho essa casa aqui vai ser inútil né porque se a gente subir aqui em cima a gente subir eu tô com medo de pular no controle eu tô com medo de pular cair é mais em cima é, precisa subir aqui não precisa fugir mais nada não por que a gente vai liberar isso aqui caralho é, é uma altura não, tem uns que sobe vai ter que subir lá em cima ainda a casa tá apontando mais pra cima lá, sério você subir aqui em cima tá, vai tem que matar todos desvia aí tem uns que desviar pra trás né agora vai, vai, vai essa porra aqui não, a faca não só a faca tá cortando beleza, não tá olha lá cara não tivesse que jogar isso de cima de cima tem mais um tanto lá né só no Charlie esse gato olha o cara da puta bateu bateu vem cá a faca não tordou isso ai, foi cuidado amor tem outro do seu lado ah não essa faca é muito boa vai vou pegar uma troca de arma ai, agora esse aqui vai tomar uma porretada e vai sentir quer ver olha lá caiu vai aqui ai, olha estômago essa faca essa faca tá quase quebrando acertado eu só lutei os corpinhos peça de metal tem um negócio branco aqui pra fazer aqui eu já liguei mano, tu fez daqui na sua casa é alto demais aqui é eu acho que ninguém tem que pegar aqui é é é é é é é é é tem uma cama aqui beleza ó mas isso aqui só vai servir pra não ir trocar de novo agora tem que descer essa porra ah, tem um lugar aqui, ó pra descer direta deve ter que pular no que tem azul pode ir ai, 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 ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai não não vai ai ai essa faquinha O bagacho ganha com o olho. Tinha que segurar o botão, não tinha não. Meu nome é do meio que não é né, a não tamo tava vendo... Não sabe tá cá, Turiquim, Cut Day. Não dá pra julgar sem ficar consertando os itens não, tem meus aboutzinhos coelhos e as acol... eu vou decorar o meu e o seu já tem que decorar o meu já tem que decorar o meu eu vou te ficar decorando o seu nem o meu tô lembrando direito o opa meu personagem já tem um monte de ponto aí é foda vai olha o seu aí que eu mexo em mim o meu já sei então você vai fazer ele aí o meu é o Y que eu me viro sozinho a aptidão de corrida regenerador isso aqui é bom nossa que é bom eu vou pôr vida para regenerar tá doido vida nem jogo aqui é toque E aí E aí E aí Você não lembrou nem como desvia. Depois de 3 anos. Fomos no meio da luta. Qual é a opção? O oficial encontrou. Vai mostrar. F, B, olha para trás e chutar. É o E. Gancho, Alt. Recarregar e reparar. É o F. Segura a E. Então vamos. Já peguei o papel personagem rapidão, já que nós já esperamos esse tempo todo. Aperta e vai lá em habilidades. Mas se você não tem, o guia de agilidade tem. Vai. Vai. Então vai. Vai. Então vai. E já estou muito livres antes da frente já. Vem. 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 Seguiu. Vem. 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 A casa é aqui, ó. Vamos lá. Tem que dominar. Não, essa é a quadra, quer dominar? Aqui ó, tem que entrar ali e fechar o portão já. Ah lá, deixa eu sair. Vai, cai. Eu saio, né? Entra e fecha o portão. Bora lá, vem. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Agora cuidado, cuidado, corre. Ai. Vai, não vai apertar, vai morrer. Não, só tanto você vai morrer já, só vira. Se você não bater, você não vai lutar. Eu sei, né? Gigi, tá bom. Gigi, tá bom. Gigi, tá bom. Gigi, tá bom. Levanta, não tem que ser. Gigi, tá bom. Gigi, tá bom. Minha arma vai quebrar, eu vou acertar ela. Essa faca no zumbi ainda continua a bater, né? Olha, do beirão. E é uma experiência. Só tem pra dormir, né? Só a vida, velho. Vai ter que criar kit médicos. Vai ser difícil. Vamos tentar fazer a missão. Você já está morrendo. Vamos para cá. Tem um zumbi grandão ali. Perdeu o beirão. Você está andando. Você está andando. Tem outra casa ali. Chega de casa. Agora não. Tem outra casa ali e o negócio está para a esquerda. Isso, velho. Quer terminar isso aqui também. Não existe de casa. É, esse lugar é seguro. Eles não vão, é. Aqui tem as violentas. Não subiu esse muro aqui. Vou descer. Apertei B. Aperta C Aperta C Não, não, aperta C Aqui, ó Por aqui vai entrar Ah, o lugar parece igual Não foi igual Não foi esse aqui não, né Ah, mãe Vai morrer Oh, meu Deus Mas tá muito cego É, ó, tiramos dois dedos lá De que que eu vou tentar É, parece Eu vou tentar fechar o portão com esses aí fora Pulei na sua cabeça Fechei o portão Fechei Vem pra cá agora me ajudar Agora eu desvio, grandão Você não vai me pegar Ai, tá morrendo Explodiu o negócio Ai, então Ai, agora eu desvio Ai, filmou ali Não sei se vai dar pra chute ele ali Deixa eu tentar chutar ele Vamos lá Não Tô tentando chutar ele pra jogar ali Vai ter que matar na pancada Desvia Ah, vou morrer Você morreu já? Creda Isso aí Esse Esse Isso Moço Se você não ir Você já tá perdendo xp Ele vai subir Sai Esse aqui foi parcula Eu sou loucão Sai É igual bosta Sobe Sobe É, fica mais parada aí Vai ficar Isso, fica mais Isso, mais Isso, mais parada ainda Isso, mais parada Isso Não, até agora você não sai daí Aí, pula mesmo pra morrer Você já tá alto Eu perdi só um Só um Só de 100 Você tá com 68 Você perdeu um Só um Ah, bateu na cabeça Pé da puta Ah, entrou mais gente Cuidado Tem veneno Ih, voou Explodiu Você viu? Viu não Você sabe Você não vê Vai vir mais Vai me matar Ah, não Quanto mais tempo Você Ah, não Já era Fechou Sei Você fica apertando tudo